A CIDADE NO BRASIL 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 Para de me lambuzar. Olha só. Você não vai dizer pro meu pai que nós dois somos noivos, hein? Hã? Somos noivos? A chiquinha e o chábe são noivos. A chiquinha e o chábe são noivos. Agora você vai ver quem é que é noivo de quem? Não vai dizer que eu vou te mostrar bem no meio da sua cara. Agora você vai chorar. Salma. Está vendo, senhorita? Viu porque eu digo que esse chábe é pior do que salma. Pois é, está certo. Muito obrigada pelas sícaras de açúcar. Eu que agradeço por ter pedido, senhorita. Papi! Papi! Sabe o chábeca aí anda dizendo que eu sei que é noivo. Mas não é verdade, papi. Não é. Papi! Eu estou falando, papi. Papi! Pelo jeito foi ficado pelo mesmo mosquito que ficou chábeca. Aquele louco. Papai! Eu estou falando! Vai comprar o que quiser, mas entrega o troço, hein? O que quiser, papai? Como não? Olha, papi! Me deixa botar fogo na casa para chamar os bombeiros. Diga para ela não se demorar. Sim! Vem comigo, sabe? A gente bota fogo na casa e depois estamos bombeiros. Os bombeiros? Exato! Então, a gente já chamava os bombeiros e depois a gente pegava a mangueira e depois a gente... Sim! Que legal! Que legal! Sabe-se bastante! Olha, o que nós estamos precisando. A senhora Madruga me empresta os fósseis. Obrigado. Olha, sabe? Será que é melhor botar fogo lá dentro de casa? Sabe? O que aconteceu? Você vai se queimar, sabe? Você vai se queimar? Puxa filha, sabe? Sabe? Sabe vai se queimar? Você não sabe, está queimando. Ai, papai! Tchau, tchau!